Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Helena, sou integrante do grupo Pet Agro, estou no terceiro ano da agronomia na UNESP de Jaboticabau e hoje vou falar para vocês sobre os ácaros mais comuns na cultura dos citros. Bom, por que a escolha desse tema? Porque eu escolhi falar sobre citros. Citros é uma cultura de extrema importância para o Brasil e principalmente aqui para as nossas regiões do interior de São Paulo. De acordo com várias pesquisas e levantamentos feitos nas últimas safras, o Brasil é considerado o maior produtor mundial de laranja, como pode ser visto na imagem ao lado, o Brasil representa uma participação de 34% na produção de laranja de todo o mundo. E também o Brasil é o mais importante fornecedor global do suco. Basicamente, de cada 5 copos de suco de laranja consumidos no mundo, 3 são produzidos aqui no Brasil. A citricultura aqui no estado de São Paulo é muito forte e ela é a principal responsável por essa primeira posição do Brasil, tanto na produção de laranja quanto no fornecimento do suco de laranja. E o interior de São Paulo, ele produz quase 80% de toda a laranja produzida no Brasil e a maior parte dessa laranja produzida aqui em São Paulo é destinada à produção do suco de laranja que aí vai ser exportado para todo mundo. Basicamente, aqui perto de São Paulo, a gente tem duas regiões que produzem bastante laranja, que são Bebedouro e Matão, que tem grandes empresas que fazem o processamento do suco de laranja. Falando um pouquinho sobre números, em 2018 o Brasil teve uma área acolhida de mais de 580 mil hectares e uma produção de mais de 16 milhões de toneladas. E a partir desse número é possível entender a magnitude e a importância da citricultura para o agronegócio brasileiro. Como forma de comparação, o estado de São Paulo, que é o maior estado produtor de laranja do Brasil e é também o maior produtor do mundo de laranja, teve na safra agrícola de 2018 e 2019 uma colheita de mais de 13,6 milhões de toneladas. E aqui na imagem é possível perceber os municípios no estado de São Paulo que contam com pomares com mais de 50 pés de laranja e é possível concluir e ver que a quantidade de municípios que produzem laranja e a importância do interior de São Paulo para toda a produção de laranja do Brasil. Bom, houve uma expansão da citricultura por vários estados brasileiros, por vários municípios. Aqui em São Paulo essa expansão ocorreu principalmente nos anos de 1960, 1970 por conta da instalação das primeiras fábricas de processamento de suco de laranja, que acabaram fazendo com que os produtores vissem vantagem na produção do suco que eles poderiam vender para essas empresas. Só que essa expansão por vários locais e vários habitats totalmente diferentes trouxe alguns problemas sanitários para o sistema de produção de cítricos e a maioria desses problemas, particularmente no tocante de pragas e doenças. Como é possível ver na imagem ao lado, temos uma laranja totalmente devastada pelo acro da leprose e esses danos provocados por várias pragas e doenças acabam inviabilizando a comercialização desses frutos e acabam dificultando a exportação, a venda, a produção. Na laranja, a gente tem várias pragas que atuam trazendo vários danos para a laranja e temos várias espécies de ácaros também, sendo que algumas dessas espécies de ácaros assumem a condição de pragas chaves de importância econômica para a cultura do cítricos, para o limão, para a laranja. De acordo com a Fundecitrus, estima-se que existam mais de 100 espécies de ácaros que ocorrem em cítricos e essas 100 espécies estão distribuídas em 6 famílias. Só que dessas 6 famílias, apenas as 4 primeiras são consideradas famílias que causam danos, consideradas famílias chaves para os cítricos. São elas Eurifidae, Tetraniquidae, Tenopalpidae e Tersamidae. Bom, entrando então nos principais ácaros em cítricos, temos o ácaro da leprose e o ácaro da falsa ferrugem, que são os dois principais ácaros que ocorrem em cítricos e trazem danos para os cítricos aqui no Brasil. Depois temos o ácaro branco e depois os ácaros da família Tetraniquidae. Dentro dessa família Tetraniquidae, aqui no Brasil, 3 são mais importantes, que são o ácaro purpúreo, o ácaro texano e o ácaro mexicano. E eles estão em maior quantidade, dependendo da temperatura daquele local. Por exemplo, aqui em São Paulo, em que temos temperaturas mais quentes, temperaturas mais elevadas, encontramos uma maior presença do ácaro texano. E em regiões mais amenas, como o Limeira, por exemplo, o ácaro purpúreo, que vai predominar. Bom, o ácaro da leprose é da espécie Brevipalpus e o Tersi, só que muita gente até os dias de hoje confunde e acredita que esse ácaro da leprose no cítricos seja o Brevipalpus foenicis. Só que é importante falar que houve, em 2015, uma atualização nos termos taxonômicos desses Brevipalpus e chegou-se à conclusão, e passou-se a denominar, que o Brevipalpus e o Tersi é o ácaro da leprose que ocorre no cítricos. E o Brevipalpus foenicis é um ácaro que ocorre em outras culturas que não o cítricos. Havia uma confusão entre esses dois ácaros. Essa espécie pertence à família Ternopalpidae e, dentro dessa família, os membros são conhecidos como ácaros planos, por conta do seu formato, e são importantes fitófagos, que constituem vários ambientes, como agroecossistemas, florestas semi-tropicais, florestas tropicais. E algumas espécies dessas estão associadas à transmissão de fitovírus, como é o caso do ácaro da leprose. O gênero Brevipalpus conta com cerca de 280 espécies diferentes, e essas espécies são consideradas as de maior importância econômica de Ternopalpidae e as mais estudadas aqui no Brasil, porque elas são vetores de vírus causadores de doenças, como é o caso da leprose do cítricos. E, como título de conhecimento, a leprose é considerada a doença viral de maior importância econômica para a citricultura brasileira. Em levantamentos feitos aqui no estado de São Paulo, verificou-se que o Brevipalpus e o Terce é a espécie que predomina nos pumares de cítricos. E está aí a importância de se entender esse ácaro, se entender o manejo que deve ser feito para se controlar esse ácaro aqui em São Paulo. O ácaro da leprose está presente em todos os estados produtores de cítricos. É importante falar que, atualmente, todos os estados aqui do Brasil produzem cítricos, têm uma boa produção de cítricos. Em São Paulo, essa doença e o ácaro vetor, eles encontram-se amplamente disseminados por toda a área citrícula de São Paulo. E, de acordo com uma pesquisa da Fundecitrus, mais de 53% das laranjeiras do estado de São Paulo apresentam sintomas da doença. O que é bem triste. Bom, falando então mais sobre a descrição do ácaro. Como já foi dito na família, tendo palpidade, esse ácaro da leprose caracteriza-se por apresentar um diossoma, que ele é achatado versoventralmente. E tanto as fêmeas quanto os machos possuem uma coloração que varia do alaranjado ao avermelhado. Como é possível ver nessa imagem acima? E essa coloração acaba variando em função do substrato em que o ácaro está, da idade desse ácaro e da temperatura do local em que o ácaro se encontra. Esses ácaros possuem um ciclo de vida relativamente pequeno, sendo que a duração do estágio maturo varia entre uns 22 e 24 dias. E essa variação também vai depender da temperatura, da umidade do ar daquele local em que o ácaro vive, e da variedade e qualidade da planta em que o ácaro está se hospedando, está atacando naquele momento. As fêmeas, elas costumam depositar de 21 ovos durante seu ciclo de vida. Apesar de haver reprodução sexuada nesses ácaros, esses ácaros reproduzem-se basicamente por partenogenes telictoca. E o que ocorre? Cada fêmea dá origem a novas fêmeas geneticamente semelhantes. Por isso que a proporção de machos na população de ácaro da leprose é muito baixa. É de 1 a 1,5% em relação a de fêmeas. Porque basicamente todas as fêmeas dão origem a várias fêmeas geneticamente semelhantes a elas. O vírus da leprose possui uma ação não sistêmica e localizada. Ou seja, basicamente vai ter sintomas do vírus da leprose e o vírus da leprose vai predominar nos locais em que o ácaro se alimenta. E esse ácaro da leprose, ele predomina fazendo sua alimentação e predomina a presença dele nos frutos, depois nos ramos, depois nas folhas maduras e depois nas folhas mais novas. Dessa forma, os sintomas mais evidentes e os danos maiores vão ser dessa mesma forma. Nos frutos primeiramente, depois nos ramos e depois nas folhas. Importante falar que o ácaro brevipalpus iotércio não nasce com vírus. Ele adquire o vírus ao se alimentar de plantas doentes. E assim, posteriormente, ele pode dispersar esse patógeno para várias e várias plantas sadias de um pomar ou de vários pomares pelo resto da sua vida. E após, por exemplo, um ácaro sair de uma planta doente e ir para uma planta sadia, até esse processo do vírus sair do ácaro e chegar até essa planta sadia, é basicamente a partir de uma hora de alimentação desse ácaro. Sendo que quanto maior esse tempo de alimentação do ácaro, maior a eficiência de aquisição e transmissão desse vírus para aquela planta sadia. O ácaro, ele costuma caminhar a curtas distâncias, mas ele também pode ser dispersado por meio do material de colheita, pelo homem, pelos frutos infectados, por aves, insetos e outros tantos meios. Aqui temos as diferentes fases de desenvolvimento dos ácaros brevipalpos. Temos as fases de ovo, larva, protoninfa, deltoninfa e fêmea adulta. O ácaro da leprose, ele acaba infestando os pomares de citros durante todo o ano, mas a sua ocorrência é muito maior em períodos de seca, porque a população desse ácaro é maior em períodos que tem uma menor chuva e em períodos com menor umidade do ar. Dessa forma, em longos períodos de seca, aumenta-se a população desse ácaro e, consequentemente, a disseminação dessa doença por todo o pomar. E também ocorre uma maior ocorrência em períodos de crescimento dos frutos. Os frutos desenvolvidos e frutos próximos da maturação se apresentam como o lugar preferido do ácaro, já que, por exemplo, esses ácaros, eles chegam ali num fruto que está começando seu desenvolvimento, só que enquanto esse fruto vai se desenvolvendo, os ácaros também vão se multiplicando e a população ali vai aumentando muito e a disseminação desse fruto para outros frutos, para os outros órgãos, para o pomar todo, acaba sendo também muito maior. A partir de junho, a população da praga começa a se elevar por conta da falta de chuva e aí tem um pico em setembro e outubro e acaba diminuindo com as chuvas de verão e com a colheita de frutos. Falando sobre os sintomas, os sintomas decorrentes da alimentação do ácaro não são facilmente reconhecidos e perceptíveis, porque o nível populacional desse ácaro é muito baixo quando, por exemplo, comparado ao ácaro da falsa ferrugem em que não é nem possível contar os ácaros no fruto, por exemplo, com a lupa, são feitas visadas. Já o ácaro da leprose é possível contar e a população não é tão grande. Contudo, os danos e sintomas do vírus da leprose são, assim, muito perceptíveis e trazem aí vários e vários danos e prejuízos para os produtores rurais. Quanto maior a infestação do ácaro brevipalpus e otércia ali nos pomares, maior será o número de lesões da leprose, intensificando, assim, a queda de frutos e os danos àquele pomar. Considerando esses danos todos, a leprose é uma das piores doenças para o citros. Em frutos, é importante falar que o ácaro da leprose ocorre mais em laranjas doces, como a laranja lima, a laranja baía, a laranja valência. E nos frutos, as lesões geralmente são rasas, distribuídas por toda a superfície, e são lesões cloróticas e arredondadas com um centro necrótico, como é possível ver nas imagens ao lado, o que acaba tornando inviável a comercialização desses frutos. Nos frutos verdes, observa-se um halo amarelo em torno da lesão, e à medida que esse fruto vai amadurecendo, as lesões se tornam cada vez mais escuras com a maior população do ácaro, e essas lesões também se tornam um pouco deprimidas. Importante falar que ataques intensos de ácaros com grandes infestações aí num fruto, provocam a queda desses frutos, e isso principalmente ocorre quando as lesões estão próximas ao pedúnculo. Aí a queda dos frutos não acerta. Em ramos novos, as lesões iniciais são amareladas, como é possível ver na primeira imagem, e com o tempo elas passam a assumir uma cor mais marrom ou avermelhada, e se tornam escamadas com esse aspecto corticoso nos ramos. Em grande quantidade desses ácaros nos ramos, pode ocorrer a morte dos ponteiros e também a seca desses ramos. Nas folhas ocorrem lesões arredondadas e lisas, tanto na superfície inferior quanto na superfície superior das folhas, e essas lesões são aí de 5mm até 12mm, sendo que pode haver a ocorrência de anéis necróticos no centro dessas lesões, como ocorre na segunda imagem, em que é possível ver esses centros necróticos. Em grande quantidade desses ácaros, em altas infestações, pode ocorrer a queda prematura dessas folhas. Bom, então a gente agora entendendo quais são todos os danos provocados pelo ácaro da leprose, todos os sintomas e sabendo da importância desse ácaro, como que a gente vai controlar ele? O que que a gente vai fazer de manejo? Importante falar que 10% dos acaricidas consumidos no mundo são utilizados para controle do brevipal pisotércio aqui no Brasil. Em 2006, para título de informação sobre gastos, houve um gasto de 60 a 70 milhões de dólares só com esse ácaro da leprose. E dessa forma é possível perceber a importância de se controlar a doença e o seu vetor, no custo de produção dos citros e a necessidade de adoção de um manejo integrado, o que nós chamamos de MIP. E esse MIP nada mais é do que o conjunto de medidas que visa manter as pragas abaixo do seu nível econômico. Manter assim o ácaro tolerante na sua propriedade de forma que ele não traga tantos danos para o produtor. E esse manejo ele acaba utilizando todas as técnicas apropriadas e métodos recomendados de forma compatível e conjunta de modo a tentar com todas essas técnicas acabar com o ácaro ali na propriedade. A primeira ação que o produtor deve realizar é a aquisição de mudas sadias e mudas livres de ácaros e de vírus. Essas mudas devem ser adquiridas em viveiros certificados, viveiros de confiança do produtor. Porque se eu pegar mudas que já tem o ácaro, já tenha o vírus e eu plantar ali na minha propriedade, certeza que daqui alguns anos eu já vou ter algum problema envolvendo esse ácaro. Importante sempre realizar podas de limpeza dos ramos afetados, durante o inverno principalmente, porque eu já inspecionando a propriedade sempre e fazendo essa poda daqueles ramos, daqueles frutos que apresentam sintomas, eu vou evitar que o vírus que estava só nesses ramos se espalhe por toda a lavoura. Importante também realizar a erradicação das plantas quando as lesões atingem toda a copa e atingem aí altos níveis de infestação em que não se consegue mais fazer nada e só a poda não vai resolver. Então, infelizmente, vai ser necessário retirar aquelas plantas que estão totalmente comprometidas da área e começar do zero a lavoura, porque não se usou o manejo integral de pragas corretamente. Importante também desinfestar os materiais de colheita, porque principalmente caixas levam muito esse vírus de talhões que tem o vírus para talhões que não tem o vírus. Importante também a utilização de quebraventos, quebraventos que são, de acordo com a última imagem aqui, eles ficam em volta de talhões ou em volta dos pomares, são grandes árvores que impedem que ocorra a entrada e a disseminação para outros talhões do vírus, do ácaro no caso, para outras propriedades. Alguns exemplos de quebraventos que não são hospedeiros do ácaro são o pinus, a toreliana e a casuarina. É importante também realizar a colheita prioritária de talhões sem o ácaro da doença para evitar que a doença chegue de outros ácaros por meio da colheita. Importante também realizar a colheita antecipada, porque realizando a colheita antecipada a gente acaba evitando que o ácaro se multiplique mais e mais ali no fruto. Às vezes o produtor acaba demorando mais para fazer a colheita por causa de esperar preços melhores, preços bons. Só que essa demora para você colher acaba multiplicando muito ali a quantidade de ácaros no fruto e na sua propriedade. Importante também que se retire todos os frutos da planta na colheita sem deixar nenhum fruto remanescente para que os ácaros não sejam disseminados do fruto para novos pés de laranja. Importante também que ocorra retirada de frutos temporões, frutos com sintomas de alguma doença e frutos caídos para novamente não ocorrer essa disseminação. Importante também evitar a poeira na área, principalmente em regiões que passam muito caminhão de cano, porque a poeira acaba servindo de abrigo para o ácaro e quando a gente for realizar a aplicação do acaricida, esse acaricida não vai conseguir chegar até o ácaro porque essa poeira vai estar ali servindo de abrigo e vai estar impedindo que esse acaricida chegue para o ácaro. Importante também realizar o controle de outras pragas, doenças, como o caso da virrugose, do ataque dominador do citros. Uma vez que as lesões provocadas por essas pragas acabam servindo de abrigo também para o ácaro e acabam dificultando a ação dos acaricidas. Importante também a eliminação de plantas daninhas hospedeiras porque se eu tiver uma planta daninha hospedeira e o citros que é hospedeiro ali na mesma área, essa vai ocorrer uma multiplicação muito grande dos ácaros e do vírus. Importante também que ocorra a implantação de cobertura verde, usando para essa cobertura verde espécies menos favoráveis à disseminação e a multiplicação desse acaro. Importante falar que a buva é uma planta daninha hospedeira que o acaro gosta muito. Importante também realizar sempre irrigação quando for possível porque o acaro não gosta de água, como já foi dito, não gosta de muita umidade. Importante sempre realizar adubação para que as plantas sejam ali fortes e dificulte o aparecimento de doenças, por exemplo. Importante também que quando for feito o monitoramento passar a realizar o controle químico com acaricidas. Falando mais sobre então a redução das fontes de vírus, o vírus da leprose, por ele possuir uma ação localizada, vai fazer com que a eliminação dos órgãos com sintomas, apenas daqueles órgãos que apresentam algum tipo de sintoma, acabem curando a árvore e evitem assim que novos ácaros remanescentes se contaminem e iniciem uma nova epidemia ali naquele pomar. Dessa forma, sem árvores com sintomas, é possível tolerar a presença do acaro ali naquele pomar sem que haja danos catastróficos para aquele produtor rural. E dessa forma, a viabilidade da poda dos ramos com sintomas vai depender da intensidade que aquela doença ocorre no pomar, sendo o ideal ocorrer e realizar inspeções constantes para já ir eliminando os ramos, as folhas e os frutos doentes à medida que forem aparecendo. Então, o inspetor vai lá, já analisa, apareceu tal ramo com sintoma, já vou fazer a poda, apareceu tal fruto, já vou derrubar para o chão. Nesse caso, quando se for fazer a poda de ramos verdes com sintomas, é necessário fazer essa poda 30 cm abaixo da última lesão para ter uma eficiência melhor. Essas podas intermediárias aí de inspeções, a partir das inspeções que eu já vou podando, destacam-se muito à frente da poda drástica, que é você cortar a planta ou você podar totalmente a planta, e à frente do replantio, que é quando a gente realmente vai precisar cortar a planta, começar tudo do zero, arrancar a planta e começar do zero. E é importante falar que o tronco e os ramos remanescentes, quando a gente passar a cortar eles, eles devem ser pintados com tinta latex branca, ou com uma solução concentrada de cal, como mostra a imagem, para evitar a entrada de fungos e para evitar que esses ramos não rachem, aí não traga prejuízo para esse ramo. A retirada de frutos com sintomas ou aqueles que estão caídos no solo e de plantas daninhas hospedeiras do vírus e do acro, são medidas complementares e recomendadas para se reduzir a quantidade de vírus no pomar, além dessas podas. Uma outra estratégia, então, do MIP, é o monitoramento do acro. É importante que os acros devem ser monitorados por levantamentos populacionais em ramos e folhas quinzenalmente ou semanalmente durante o ano todo. Basicamente, nos dias de hoje, esse monitoramento é feito quinzenalmente por conta de ter menos gastos e por conta de praticidade mesmo. E a área do pomar, ela deverá ser dividida em talhões de aproximadamente 2.000 hectares, como ocorre também quando você vai fazer amostras de solo. E esses talhões, eles devem ser identificados por variedade que existe ali, qual o cítrus que está ali, a idade daquele talhão e qual a uniformidade das plantas, se ocorreu as podas ou não. Bom, antecipadamente, o produtor deve definir quais plantas serão amostradas. Essas plantas devem ser pegas de forma causalizada, de forma a abranger uma boa parte da lavoura. E, depois de detalhar quais plantas devem ser pegas para se analisar, um inspetor ou pragueiro, que é o funcionário da fazenda que fará esse trabalho, percorrerá todo o talhão com caminhamento em zigue-zague ou caminhamento sistemático, contando todos os ácaros que estão ali, exceto os ovos, de frutos mais internos e ramos dessas plantas. Esse ácaro, ele gosta mais de ficar nas partes internas dos frutos, por isso que é necessário analisar os frutos mais internos. Um inspetor, ele deverá ser constantemente treinado para a identificação de todas as fases de desenvolvimento do ácaro, da leprose, para que não haja confusão. Então, ele vai ter que saber quais são as fases certinhas para ele poder anotar ali na sua caderneta e não haver confusão na hora de se fazer as estimativas e na hora de controlar o ácaro. Bom, o tamanho da amostra, quantas plantas eu devo pegar, tem sido bastante variável, depende de cada produtor, cada produtor tem usado uma coisa atualmente, mas a inspeção de dois frutos e dois ramos de 1% a 2% das plantas do talhão tem sido uma prática bem comum para se verificar a incidência dos ácaros ali ou não e estimar os níveis populacionais do ácaro. É importante falar que inspeções não frequentes e que peguem uma menor quantidade de plantas e frutos amostrados, elas podem apresentar grandes erros na estimativa da população do ácaro, naquele talhão, levando assim a erros enormes quanto ao momento certo de controlar, o momento certo de começar a aplicar o acaricida. É importante sempre priorizar os ponteiros, as laterais e as regiões internas das plantas, porque é onde normalmente o ácaro mais fica e onde normalmente ocorrem falhas nas aplicações de acaricidas. É importante também dar preferência aos frutos mais internos, que tem mais de 3 cm de diâmetro, maduros, temporais ou aqueles com sintomas de virrugose. Importante também que para visualização e para você reconhecer o ácaro, o inspetor deve varrer toda a superfície do fruto, a superfície toda, lembrando que o ácaro fica pela superfície toda, com o auxílio de uma lupa de 10 vezes. Esse ácaro, ele é um ácaro grande comparado aos outros ácaros que ocorrem no cítrio, e por isso uma lupa de 10 vezes já é o suficiente para conseguir contar a quantidade de ácaros ali. É importante inspecionar os frutos, no caso, é importante inspecionar também os ramos, e pegar sempre os ramos mais internos em seus primeiros 30 cm, para haver ali uma maior segurança nos resultados. O uso de acaricidas no Brasil, em São Paulo, eficientes é fundamental para se manejar o brevipalpis e o terce. Basicamente, as medidas se baseiam no uso de acaricidas, e esses acaricidas devem ser feitos de forma a assegurar a rentabilidade daquela produção citrícola. Basicamente, 95% da população dos ácaros estão nos frutos, e dessa forma, é ideal que a aplicação de acaricidas seja feita após o período de colheita, já que com a retirada de frutos ocorrerá a quantidade menor de ácaros ali, como já foi falado. Então, eu fiz a colheita, devo aplicar o acaricida. E é importante também que a aplicação seja feita após a poda mecanizada, porque com essa poda mecanizada, vamos ter ali um pomar mais uniforme, em que será possível ter um melhor aproveitamento do produto, já que ele vai atingir as partes mais internas do pé de laranja, pegando assim os frutos mais internos e chegando até os ácaros. A escolha dos acaricidas que devem ser utilizados ali deve respeitar diversos fatores, como a lista de produção integrada de citros, as condições climáticas naquele dia, o modo de ação dos acaricidas, a sua seletividade aos inimigos naturais, dentre outros tantos. Importante falar que deve-se evitar o uso do mesmo princípio ativo e da classe química nas pulverizações aí durante um ano, para que não haja seleção de ácaros resistentes aos acaricidas. O que já vem ocorrendo muito, principalmente com a acaroda leprose, vários acaricidas não têm tido mais o efeito que tinham antes com o acaroda leprose. Importante falar que a pulverização, ela deve ser feita de modo a se obter uma boa cobertura, e deposição do acaricida ali na planta, tanto internamente quanto externamente. Por isso que deve-se utilizar uma velocidade menor para se pegar toda a copa da planta, todos os frutos da planta, e se utilizar um volume de calda maior para que essa aplicação seja realmente eficiente e chegue até todos os ácaros. Importante falar que sobre o controle com acaricidas existe o controle preventivo, que é basicamente feito uma prevenção antes de você remediar com os acaricidas. Ocorrem aplicações em todo o pomar, sem eu saber se tem o acro ou não, seguidas por pulverizações de talhões individuais, que serão aí baseadas na população do acro. Após essa pulverização preventiva aí, que vai ser necessário fazer inspeções e reaplicar o produto. E acaba que eu vou ter um gasto de produto, se não tinha o acro ali na lavoura, que eu já vou estar aplicando em todo lugar, em todos os talhões no caso. No pomar em formação eu devo fazer uma ou duas aplicações dessas preventivas por ano, e nos pomares em produção eu devo fazer uma aplicação anual. E como eu já disse, ambas elas são feitas independentemente da população do acro, e são feitas basicamente entre abril e agosto. Como vantagem então, tem-se uma facilidade para a programação das aplicações, e a contenção da população de acro antes que ela comece a crescer. Que a desvantagem é a possibilidade de aplicações desnecessárias em talhões, nos quais o acro não está presente, então eu vou gastar, acabar gastando dinheiro. Importante esse controle com acaricidas agora, que é baseado na quantidade de acros. E o manejo integrado de pragas, ele prevê que uma vez que o nível de ação, de controle do acro e da leprosa, ele seja atingido, a aplicação da crescida, ele seja feita imediatamente, assim como ocorre com os outros acros. A vantagem dessa aplicação imediata, após ser constatado no monitoramento, que o nível de controle foi atingido, é que a aplicação de acaricidas, ela vai ser apenas nos talhões com população crescente de acro, sendo aí mais adaptada ao conceito do MIP. E a desvantagem é que o controle fica totalmente dependente da amostragem da população de acro, que pode aí apresentar várias variações entre pragueiros e erros de estimativa. Importante falar que os níveis mais rigorosos de ação ou menos rigorosos de ação, eles são baseados no que o produtor quer ir pra sua propriedade. Existem os níveis mais rigorosos, que são quando a presença de acros ocorre em até 50% da amostra. Então, em 5% das amostras eu já vou aplicar o acaricida, quando tem esses níveis mais rigorosos, que são usados por alguns produtores. E existem os níveis menos rigorosos de ação, que são de 5% a 15% de amostras com acro. Que aí eu só vou aplicar quando de 5% a 15% eu tiver ali amostras com acro. Assim, quais são esses produtos, quais são os acaricidas registrados? De acordo com a Agrofit, como é possível ver na imagem ao lado, existem 45 produtos registrados para o Brevipalpus iotersi na cultura de citros, e possuem aí vários ingredientes ativos, como abamectina, propargito, óleos minerais, dentre outros tantos. Contudo, grande parte desses acaricidas disponíveis no mercado possuem uma baixa eficiência para o controle do acro da leprose. E eles são pouco utilizados devido a baixa eficiência e a seleção de populações resistentes do acro da leprose a esses ingredientes ativos. Devido também ao uso incorreto que os produtores tiveram desses produtos, como uma má regulagem de equipamentos, um volume de cauda utilizado errado, uma utilização desses acaricidas em conjunto com fungicidas, inseticidas, por exemplo, e outros tantos fatores que contribuíram para que alguns ingredientes ativos não tenham mais efeito sobre o acro da leprose. Atualmente, o que há uma alternância de produtos que é muito utilizada, principalmente aqui no estado de São Paulo, que é a alternância entre os produtos com ingrediente ativo espirodiclofeno e propargito, e tal alternância ocorre muito, e o ciflometofen, que é um outro ingrediente ativo de uma carecida, acaba auxiliando na alternância entre esses dois produtos muito utilizados e acaba sendo também muito utilizado. Aqui eu trouxe alguns exemplos desses três principais acaricidas. O envidor, que é do princípio ativo espirodiclofeno, que tem um modo de ação não sistêmico. O omite-720EC, que é do princípio ativo propargito, que tem um modo de ação ovicida, larvicida e adulticida, sendo esses dois muito utilizados e com efeito muito bom, atingindo não só o acro da leprose, como vários outros acros que ocorrem no citros. E o ciflometofen, que eu trouxe o OBNI, que tem um modo de ação de contato. É importante também falar do controle biológico, só que ainda não existe nenhum biológico registrado pro acro da leprose no citros. Basicamente, o que temos hoje são os inimigos naturais, que são os principais fatores de mortalidade natural dos acros no agroecossistema, e possuem um papel relevante na manutenção do equilíbrio das pragas. E, basicamente, os procedimentos básicos do uso do controle biológico nos programas de MIP, são a introdução, a conservação e a multiplicação dos inimigos naturais. Então, a gente sempre tem que buscar não acabar com esses inimigos naturais a partir de alguns acaricidas que o produtor rural pode utilizar e que acabem prejudicando os acros que sejam inimigos naturais do acro da leprose. Temos os como acros predadores do acro da leprose, os acros da família Fitozeidae, que estão presentes aí e são predadores em várias outras culturas. E, em segundo lugar, a família Estigmaeidae, que também apresenta aí várias espécies que predam o acro da leprose. Existe um fungo, que é o Isaria, que ele controla o piscilídeo, e o piscilídeo é o inseto vetor das bactérias que causam o grine no cítrus. E o grine, ele é um dos maiores problemas, um problema mais sério da citricultura nos dias de hoje, e ele é um problema de difícil controle. E, a partir desse fungo, então, que é um inimigo natural do piscilídeo, foi desenvolvido o Challenger. E esse Challenger, de acordo com pesquisas que estão sendo feitas, de acordo com o Santin Gravena, professor Daniel Andrade, houve uma eficiência do Isaria controlando outras pragas, como o acro da leprose. O professor Daniel, ele constatou que esse produto, ele chegou a matar 70% dos acros fazendo aplicação no cítrus. Agora, então, falando sobre o acro da falsa ferrugem, que é um acro também muito conhecido aqui no Brasil, e que causa vários danos para a citricultura brasileira. Esse acro pertence à família Euryofidae, e é considerado uma praga-chave dos cítrus em diversos países. De modo geral, o acro da falsa ferrugem é a principal praga de cítrus no mundo, mas de maneira geral, no Brasil, ele é a segunda espécie de acro praga em importância nos cítrus, ficando atrás do acro da leprose. De acordo com a imagem, é possível observar que o acro da falsa ferrugem, ele possui um formato cônico e possui uma cor amarelado ao marrom. E ele possui um tamanho muito, muito menor do que o acro da leprose. Esse acro, ele é de grande importância econômica na citricultura, devido ao dano que a sua alimentação estilar provoca. Sendo que esse acro possui um estilete curto de mais ou menos 7 micra. E diferente do que ocorre lá no acro da leprose, em que é o vírus que causa os danos e os sintomas nos órgãos vegetais. A disseminação é feita principalmente pelo vento, sendo que aí uma velocidade de mais ou menos 15 km por hora já é uma velocidade suficiente para arrastá-lo por longas distâncias. E esse acro é favorecido pelo clima quente e úmido, sendo que no estado daqui de São Paulo, esse acro pode ocorrer durante todo o ano, mas a sua densidade é muito maior nos meses de verão e maior precipitação, diferente do que ocorre também com o acro da leprose. Esse acro, ele é encontrado em populações muito altas, principalmente nos frutos em formação e em folhas novas que possuem uma coloração verde intensa, diferente novamente do que ocorre lá com o acro da leprose. Eles possuem uma reprodução principalmente sexuada e, de acordo com estudos, eles produzem, as fêmeas no caso, produzem cerca de 13 ovos e o ciclo de vida costuma ser de 7 a 10 dias desses acros. passando aí pelas fases de desenvolvimento ovos, linfa 1, linfa 2 e adulto. Falando então sobre os sintomas, a doença do acro da fossa e ferrugem está presente o ano todo e se desenvolve em todas as variedades de citros e não só nas laranjas doces, como é o caso do acro da leprose. E, nessas variedades, o acro causa lesões em ramos, nas folhas e nos frutos, que ficam desfigurados e caem, reduzindo a produtividade e o valor comercial da fruta. É possível perceber, na segunda imagem, por exemplo, como o fruto fica com essa cor escura e acaba dificultando e inviabilizando a comercialização desse fruto. Nos frutos, então, devido às injúrias que são causadas pela alimentação dos acros, os frutos ficam com essa tonalidade opaca ou bronzeada e esse aspecto áspero, sendo que essa coloração ocorre em função da formação de lignina e da provável oxidação citoplasmática que ocorre e consequente morte das células da epiderme. Importante falar que, por o fruto estar dessa cor, na indústria do suco até dá para usar, mas se tiver uma infestação muito grande desse acro, a casca acaba ficando muito grossa, fica rígida. E aí, nem as indústrias de suco acabam querendo comprar esse fruto com a falsa ferrugem. Como é possível ver nas caixas abaixo a diferença de frutos com a falsa ferrugem e frutos sem esse acro. Nos frutos, então, quando o ataque ocorre próximo da fase de maturação, as laranjas adquirem uma coloração marrom clara e os limões, limas e pomelos, a casca adquire uma coloração prateada. E os sintomas variam ainda de acordo com a idade do fruto atacado, sendo um aspecto enferrujado quando atacados ainda jovens ou bronzeados quando atacados mais tardiamente. E os danos ocasionados pelo acro da falsa ferrugem não se baseiam somente na aparência. Ocorre também redução no peso, redução no diâmetro, diminuição no volume do fruto, menor conteúdo de suco, alteração da cor da casca e pode ocorrer também até a queda de frutos lesionados. Nas folhas, o ácaro acaba causando um dano bem característico e reconhecido pela forma irregular. É possível ver aqui nas imagens como é esse dano, como é essa forma, essas lesões. E essas lesões, elas ficam localizadas na superfície inferior, principalmente, e nas bordas das folhas. E essas lesões, o ácaro, além de destruir a epiderme, ele acaba injetando toxinas por meio da saliva dele e infestações intensas acabam reduzindo a capacidade de fotossíntese dos pomares, porque acabam aparecendo essas manchas, como pode ser bem visto na segunda imagem, que são manchas semelhantes às manchas de graxa, ficam com essa coloração escura, que acaba não favorecendo a fotossíntese, e assim as folhas podem até vir a cair. Tal como lá no ácaro da leprose, é importante fazer a redução das fontes de vírus, como aquisição de mudas sadias livres, emprego de cobertura verde, como a utilização com plantio intercalado, por exemplo, com menstruato, a utilização de quebra-ventos, coleta prioritária, a restrição total a agrotóxicos e insumos não seletivos, e o controle químico e as podas para melhorar a uniformidade. Um monitoramento também é feito igualzinho lá no ácaro da leprose, os ácaros devem ser monitorados a cada 15 ou cada 7 dias, a área do pomar deve ser subdividida em talhões, e nesses talhões o inspetor irá caminhar em zigue-zague, como lá no ácaro da leprose. Agora, a quantidade de plantas amostradas e o que vai amostrar vai ser diferente, é indicada a amostragem 1 a 2% de plantas no talhão, e as avaliações devem ser feitas em 3 a 4 frutos ou, quando não houver frutos, até 6 folhas. E nesses frutos ou nessas folhas é importante dar duas visadas com uma lupa de 20 vezes, já que o ácaro é menor, e aí vai ser possível entender qual a quantidade de ácaros ali. Importante falar que quando for fazer essa visada na área do fruto, é importante fazer entre a parte exposta ao sol e a região sombreada pela planta, ou seja, nas laterais do fruto, como é possível observar aí na imagem. Esse ácaro não gosta do sol, então ele fica sempre escondido ali do sol. E quando for feita nas folhas, é importante que seja feita na parte basal, da parte inferior e superior da folha. Depois de ser feitas essas visadas, duas visadas no caso, o inspetor vai pegar a visada que deu maior quantidade de ácaros e vai anotar na sua ficha. Bom, quando começar então o controle com acaricidas? O controle químico tem sido mais utilizado no combate ao ácaro, como ocorre também com o ácaro da leprose. E, de acordo com a Embrapa, vai depender da exigência do mercado consumidor, esse tempo de quando você deve aplicar. Por exemplo, de acordo com, se o produtor estiver ali na sua área, tangerina para exportação, que precisa de mais cuidados. Se eu tiver um fruto já escuro ali com falsa ferrugem, eu não vou conseguir vender. Então, quando eu tiver cinco ácaros, como é possível ver aqui na tabelinha ao lado, quando eu tiver cinco ácaros por centímetro cúbico, eu já vou começar a minha aplicação de acaricida. Agora, quando eu tiver, por exemplo, produzindo uma laranja doce para a produção de suco que eu vou vender para alguma empresa aqui da minha cidade. Aí, eu só vou precisar começar a aplicar quando eu tiver ali 30 ácaros por centímetro cúbico, centímetro quadrado. Porque a indústria de suco, ela não exige tanto que o produto venha bonito, tão bonito, sem nenhum ácaro da leprose, sem nenhuma manchinha. Então, é dessa forma que é feito. E o nível de controle, aquilo que já é pré-estabelecido, deve ser feito quando 10% dos frutos ou folhas estiverem infestados no verão e 20% no inverno. Bom, para o acro da falsa ferrugem, de acordo com o Agrofit, como é possível ver aí na imagem, são registrados 100 produtos e esses 100 produtos aí apresentam uma diversidade enorme de ingredientes ativos, como abamectina, propargito, óleos minerais. E os produtos mais utilizados são aqueles a base de enxofre e abamectina, sendo que a recomendação para esses produtos não é de um volume tão grande e de uma velocidade tão baixa de aplicação como era lá no acro da leprose, porque esses ácaros, eles não ficam nos frutos tão internos, de forma tão interna na planta, eles ficam mais internamente, então é possível fazer uma aplicação não tão com volume tão alto. Então, temos o enxofre, que é um produto muito utilizado e é o principal ingrediente ativo dos produtos utilizados para o controle, só que o uso excessivo desse produto pode eliminar importantes fungos que são inimigos naturais do acro, o que acaba aí sendo muito prejudicial. E por isso, a aplicação deve ser feita quando a praga for encontrada em 20% das folhas ou frutos inspecionados no monitoramento, no caso do mercado de frutas frescas, e 30% quando a produção for destinada à indústria. Aqui temos um exemplo do Cumulus DFAG, que é do Principati Fenchofre. E no caso também temos a utilização da abamectina mais óleo, que é um produto, um princípio ativo muito utilizado aqui, principalmente no estado de São Paulo, e principalmente ele é utilizado muito porque alguns produtos que têm esse princípio ativo, como abamectin e vermetimec, além de serem indicados para o acro da ferrugem, são indicados também para outros acros, e são indicados também para outros, para, por exemplo, a larva aminadora dos cítios, que é um problema aí que ataca muito a cultura dos cítios, e é muito difícil também erradicar. Então acaba que você, o produtor, economiza óleo diesel ali aplicando um produto que já serve para várias coisas ao mesmo tempo. Importante sempre falar que com abamectina é recomendado acrescentar óleo para ter uma maior eficiência de aplicação. Aqui temos um exemplo que é o abamectin Nortox, e aqui um outro exemplo que é o vertimec, que é muito utilizado aqui no estado de São Paulo. No controle biológico também não temos um biológico registrado para esse acro no cítios, mas temos fungos benéficos, que é o ursutelo, por exemplo, que é essa imagem acima, e esse fungo é capaz de reduzir drasticamente a população de acros da ferrugem, e também temos os acros benéficos, que são da família fitoseidae, que também ajudam e muito no combate a esses acros nos pomares. Agora falando sobre o acro branco, o acro branco pertence à família Tarsonemidae, e ele tem uma ocorrência muito frequente em várias culturas, como o algodoeiro, o mamoeiro, e principalmente o limoeiro. Essa espécie vem exigindo a cada ano uma maior atenção, uma maior preocupação dos produtores, porque ela vem apresentando populações cada vez mais altas e frequentes, e está aumentando também o número de culturas severamente atacadas por esse acro. O acro branco é considerado uma praga ocasional dos citros, e acaba atacando sempre as folhas mais jovens, principalmente em viveiros de produção de mudas. na produção de limão tai chi e outras limas ácidas, como é possível ver na imagem acima alguns exemplos dessas limas ácidas, o produtor não precisa se preocupar tanto com uma grande quantidade de pragas e doenças, como ocorre em outras plantas cítricas, como é o caso da laranja. O limão é considerado uma cultura mais estável, que não se precisa ter tanta preocupação com pragas e doenças. Contudo, a praga de expressão mais significativa na cultura é o acro branco, sendo este considerado uma praga chave das limas ácidas. O acro branco é uma praga de ataque rápido, e possui uma expressiva deterioração da casca, principalmente na parte sombreada da fruta. O acro branco pode reproduzir-se sexuadamente e assexuadamente também por portenogênese arrenótuga. O ciclo de vida deles, basicamente, é de uma semana sob condições ótimas, e condições ótimas para esse acro, que são temperaturas altas e clima úmido, tal como ocorre lá com o acro da falsa ferrugem. E as fêmeas, durante seu ciclo de vida, pode depositar aproximadamente 40 ovos. O acro branco é considerado uma espécie cosmopolita, então ele está aí distribuído por vários locais, vários países, e é encontrado em grande número de plantas, sejam elas cultivadas ou não. Falando mais sobre o ciclo de vida, então, do acro branco, esse acro, ele apresenta em seu ciclo biológico, um ciclo biológico curto, e apresenta as fases de ovo, larva, pupa e adulto. Falando sobre os ovos, que são, como pode ser visto nessa imagem ao lado, eles são facilmente identificáveis, são brancos, cobertos por tubérculos esféricos, e eles dão origem às larvas de coloração branco opaca. Após um período de atividade dessas larvas, essas larvas, elas tornam-se imóveis, originando as pupas, das quais vão passar a emergir os adultos, e esses adultos, inicialmente, eles são brancos e translúcidos, logo após, então, essa eclosão da pupa. Só que, posteriormente, esses adultos vão crescendo e vão atingindo aí uma coloração amarelada brilhante, como é possível ver nessa última imagem. Bom, como é possível perceber, o ovo, por ele apresentar essa cor característica, esse formato característico, só por eles é possível identificar a espécie ali naquele pomar. Esse ácaro, ele possui dimorfismo sexual, sendo que as fêmeas, elas possuem uma maior dimensão, e possuem o quarto par de pernas, reduzido a uma estrutura simples e alongada, enquanto que nos machos, eles são menores, e possuem esse quarto par de pernas mais forte e robusto. Esses ácaros brancos, eles são providos de quelíceras, em forma de pequenos estiletes, e esse formato aí das quelíceras é uma característica que vai influir diretamente na capacidade dos ácaros de alimentação, uma vez que só vai lhes permitir atravessar tecidos vegetais muito ternos. sobre os sintomas, o principal sintoma aí, prejuízo do ataque da praga, é a impossibilidade de comercialização da fruta para exportação, e essa exportação é um mercado que oferece melhor remuneração, então um produtor rural, se ele tivesse ácaro branco, vai ter um prejuízo bem grande, não vai conseguir aí o lucro. E para o mercado interno, essa fruta até pode ser comercializada em feiras, por exemplo, só que essa fruta ela só vai poder ser comercializada quando a oferta da fruta for baixa, mas aí o seu destino ele comumente vai ser a indústria da moagem, por conta da sua aparência, como é possível ver aqui na imagem da direita. Em frutos, então, a ação tóxica da saliva desses ácaros vai deteriorar a casca dos frutos e vai fazer com que ocorram manchas na epiderme do fruto, como é possível ver nessas duas imagens abaixo, que vai ter uma película fina, acinzentada, conferindo esse aspecto bronzeado ao fruto. Esses estragos aí acabam inviabilizando a comercialização, como foi dito, e revelam-se apenas em parte da epiderme, em particular nas zonas menos expostas ao sol, como ocorre também com o ácaro da falsa ferrugem, e naquelas áreas de contato entre frutos. E quando esse ácaro começar a atacar, principalmente após a florada, os frutos ali que vão começar a vingar, vai poder ocorrer na sua totalidade esse aspecto bronzeado aí no fruto. também esse ácaro branco pode proporcionar diminuição no tamanho e na quantidade de frutos produzidos, bem como na quantidade de óleos essenciais da casca. nas folhas, os primeiros sintomas nas folhas, eles manifestam-se pela deformação, assimetria e enrolamento, além da alteração da coloração, como é possível ver na imagem abaixo. E posteriormente, a epiderme da página inferior, ela mostra-se bem necrosada, e começa a apresentar uma película fina, de cor meio cinzento, amarelada, e pode sofrer, basicamente, uma abcessão prematura aí, quando a infestação de ácaro for grande. Os brotos, rebentos também chamados, eles podem apresentar necrosamento e uma deformação. Sobre o manejo então, basicamente temos que fazer a redução das fontes de vírus, tal como nos outros ácaros apresentados, que é a aquisição de mudas sadias livres, cultivo de plantas intercalares no período de formação do pomar, utilização de quebra-ventos, colheita prioritária, evitar a poeira também é importante para esse ácaro, e fazer o controle químico, após o monitoramento, e podas para melhor a uniformidade. Fazer então o monitoramento, basicamente igual aos outros ácaros, fazer sempre quinzenalmente ou semanalmente, dividir a área do pomar em talhões de aproximadamente 2 mil plantas, e nesses talhões o inspetor irá caminhar em zigue-zague. Dessa forma, como deve ser realizado esse monitoramento? Bom, atualmente o Fundecitrus fala que de 1 a 2% de plantas do talhão é um número adequado, um número significativo para se ter uma boa ideia do levantamento populacional de ácaros ali naquele talhão, e nessas plantas escolhidas deve-se examinar principalmente as brotações nos ramos, e também as flores e frutos para ver se tem algum sintoma, sendo que em cada planta devem ser examinadas com a lupa, três ramos ao redor da copa, ou caso esses ramos estejam ausentes, analisar três folhas mais novas. O controle químico tem sido o manejo mais utilizado no combate ao ácaro branco, e quando então que a gente tem que pulverizar? De acordo com pesquisas e instituições, deve-se pulverizar quando for encontrado esse ácaro branco em 10% das amostras, e após encontrar esse que passou desse nível de controle, essa aplicação deve ser imediata ali no seu talhão. Quais são os acarecidas então utilizados para esse ácaro? De acordo com a Agrofit, como é possível ver na imagem, hoje são registrados 27 produtos para esse ácaro em citros, e esses produtos aí possuem vários ingredientes ativos, como é o caso do enxofre, abamectina, espirudiclofeno, e é importante falar que os produtos mais utilizados para esse ácaro aqui no estado de São Paulo, são aqueles que possuem o princípio ativo abamectina, e como eu já trouxe para vocês alguns exemplos desse princípio ativo abamectina, é o produto abamectin e o produto vertimec. Sobre o controle biológico, não foram feitas ainda muitas pesquisas para comprovar os inimigos naturais desse ácaro, só que os ácaros fitoseídos eles são eficientes sim para o controle natural desse ácaro branco. Agora falando então sobre os principais ácaros da família tetraniquidai que ocorrem aqui no Brasil, inicialmente eu vou começar falando sobre o Acro purpúreo. O Acro purpúreo ele é originário da região sudeste da Ásia, e aí dessa região ele se espalhou para quase todas as regiões produtoras de citros do mundo. Esse acro ele ocorre muito nas regiões produtoras de citros lá nos Estados Unidos, como é a Flórida por exemplo. Nos primeiros anos após a sua primeira constatação aqui no Brasil, essa constatação causou muita preocupação nos agricultores, nos produtores rurais, nos técnicos, engenheiros, agrônomos, por conta do dano provocado por esse agro purpúreo que é muito grande. Mas ele passou a ser considerado uma praga esporádica dos citros, que não ocorre com tanta frequência. contudo, nos últimos anos a sua população vem aumentando consideravelmente, e exigindo muitas vezes aplicações adicionais de acaricidas para se fazer um efetivo controle desse acaro. Infestações severas do Acro purpúreo são muito prejudiciais, podendo causar a queda das folhas, especialmente durante períodos que tem muito vento, períodos bem quentes e períodos secos. Quando a planta, ela se encontra sob estresse hídrico, e aí há uma multiplicação desse acaro. As fêmeas do acaro, como é possível ver aqui na imagem à direita, apresentam um diossoma que tem um formato oval, e esse diossoma é volumoso, como é possível ver aqui na imagem. E ainda possui longas setas dorsais inseridas em protuberâncias, essas setas aqui na imagem. O macho já possui um tamanho menor que a fêmea, possui uma coloração mais clara que o vermelho-púrpura, e possui um diossoma que é mais afilado, não é tão volumoso como esse das fêmeas. Ele possui também um prolongamento que emerge do seu pólo superior. Falando sobre o ciclo de vida, os ovos são de coloração vermelha, são arredondados e achatados na parte superior. Sendo que o período de incubação desses ovos é aí de uns 6 a 7 dias. Após esse período de incubação, esses ovos eclodem, e aí eclodem as larvas. Essas larvas, elas são arredondadas, possuem uma coloração vermelha pálida, e possuem ainda três pares de pernas. E nos estágios subsequentes, que são protonifa e deltonifa, essas nifas apresentam uma coloração mais escura, com quatro pares de perna. O período aí, o ciclo de vida, é de aproximadamente 12 dias. Esse daí é um período maior do que os ácaros que eu mostrei para vocês até agora. E a fecundidade média das fêmeas é de 50 ovos, o que mostra uma fecundidade superior à que eu já mostrei dos outros ácaros também. E a taxa de ovoposição diária é de 2,5 ovos. Tanto as formas imaturas, quanto os adultos, eles atacam as folhas dos frutos e também os ramos verdes, e aí provocam vários danos por conta da sua alimentação. Em São Paulo, os maiores níveis populacionais desse ácaro são observados durante os períodos secos e de temperaturas mais elevadas. Falando então sobre os sintomas, os danos causados por esse ácaro, eles são facilmente detectados pelos sintomas visualizados nas estruturas atacadas. No local do ataque do ácaro, formam pontuações descoloridas devido à morte das células que ocorrem ali, que também são conhecidas por mosqueamento. Importante falar que plantas que são altamente infestadas por esse ácaro, elas podem apresentar queda de folhas e frutos e também a morte dos ponteiros, devido não somente às injúrias causadas pelo ácaro durante o seu processo de alimentação, mas também pelo aumento nas taxas respiratórias e de produção de etileno, o que diminui o potencial fotossintético da planta, diminui a produtividade também e diminui o vigor das plantas. Então, estão aí os danos todos que esse ácaro purpúrio traz e por isso a preocupação dos produtores quando ele foi constatado pela primeira vez aqui no Brasil. Aqui estão os danos provocados nas folhas e nos frutos. É possível perceber o mosqueamento, como eu já falei nos sintomas, e esse mosqueamento que é tão evidente nas folhas e o mosqueamento tão evidente nos frutos. E aqui temos o acro purpúrio. Sobre o manejo, é importante também fazer a redução das fontes de vírus, como todos os acros, adquirir mudanças livres, cultivar plantas intercalares, utilizar quebraventos, fazer a colheita prioritária e fazer o controle químico. Sobre o monitoramento do acro, como ele deve ser realizado, basicamente igual aos outros, devem ser feitos os levantamentos populacionais quinzenalmente ou semanalmente, durante o ano todo. A área deve ser subdividida em talhões, que tem aí mais ou menos 2 mil plantas. E nesses talhões, o inspetor irá caminhar em zigue-zague, totalizando de 1 a 2% das plantas do talhão. De acordo com a Fundecitrus, a recomendação é que sejam examinadas 3 folhas, já formadas por árvore. E nessas folhas, deve-se, com o auxílio da lupa, dar uma avisada nas nervuras e assim anotar a quantidade de ácaros presentes. Na nervura, porque é onde os ácaros eles preferem, eles ficam se alimentando em maior quantidade. De acordo com a Fundecitrus, ainda são consideradas infestadas aquelas folhas que apresentam de 8 ou mais ácaros. E, de acordo com pesquisas, eu estou falando isso, deve-se aplicar os acaricidas quando 10 a 15% das folhas visadas apresentarem 5 ou mais ácaros. Sobre os acaricidas utilizados, são registrados para o acropurpuro 16 produtos. Esses produtos possuem aí vários ingredientes ativos. E desses 16 produtos, o uso daqueles com o ingrediente ativo espirodiclofeno e propargito são muito indicados e utilizados por citricultores. Esses produtos com ingrediente ativo como envidor e como mite são indicados para vários ácaros que ocorrem na cultura dos citros. Sobre o controle biológico, são os inimigos naturais, são principalmente os ácaros fitoseídios. E também, de acordo com pesquisas, há fungos e particularmente vírus que também podem desempenhar um papel importante no controle. Ainda não existe nenhum biológico registrado para esse ácaro na cultura dos citros. Agora falando então sobre o ácaro mexicano, que é da família tetraniquidai também. O ácaro, esse ácaro, ele foi relatado primeiramente nos Estados Unidos, depois foi relatado no México, depois na Argentina e chegou então ao Brasil. No Brasil, em plantas cítricas, foi relatado por muitos pesquisadores que ele tece grande quantidade de teias nas folhas, acarretando aí uma intensa desfolha e prejudicando o desenvolvimento das plantas. Esses ácaros da família tetraniquidai, eles são conhecidos por ser os ácaros desfoliadores na cultura dos citros. Os três, o ácaro mexicano, o ácaro texano e o ácaro purpuro. A sua incidência é bem mais comum nas mudas ali atacando folhas em condições de viver. As fêmeas desse ácaro, como é possível ver na imagem, elas são esverdeadas e possuem essas manchas escuras no dorso ali no idiosoma. E essas fêmeas, elas medem aproximadamente 0,50 milímetros. A reprodução desses ácaros é assexuada ou assexuada de modo a ser partenogênese renótica. Falando sobre o ciclo de vida, os ovos são esféricos e ligeiramente com uma cor amarelada e comumente eles ficam suspensos nas grandes teias que esses ácaros tecem. O ciclo de vida é completado em aproximadamente 18 dias para o macho e 19 a 20 dias para a fêmea. Nas regiões citrículas do estado de São Paulo, a sua ocorrência é bem maior nos meses secos do ano, que corresponde aqui aos períodos de inverno. E os sintomas provocados pelo ácaro mexicano são muito semelhantes aos sintomas do ácaro purpuro. Como é possível ver aqui na imagem, em que temos uma folha, que apresenta também o mosqueamento que são essas pontuações brancas amareladas na folha. A redução das fontes virais e a prática do monitoramento devem ser feitas também exatamente como é realizado com o ácaro purpuro. E sobre os acaricidas utilizados, de acordo com a Agrofit, a gente tem três produtos registrados para esse ácaro, para o ácaro mexicano no Citrus. E esses produtos têm como ingrediente ativo o espirodiclofeno e o piridaben. Esse piridaben, ele possui eficiência a só dois ácaros no Citrus. Enquanto o espirodiclofeno, como o envidio, que é um produto que eu já apresentei para vocês, seriam os mais indicados pensando no MIP, já que eles atuam em vários ácaros que são comuns no Citrus e são registrados para esses ácaros no Citrus. Sobre o controle biológico, esse controle pode ser realizado com o vírus de partícula livre e a aplicação pode ser com uma suspensão viral preparada a partir de ácaros doentes. Não existe nenhum biológico ainda também registrado para esse ácaro. E outra alternativa de controle biológico é o uso de um fungo, que é esse fungo aqui da imagem, que é o Beviribaciana. Falando agora sobre o Acrotexano e o último, também é da família Tetranicidae. E esse ácaro, ele é considerado uma praga séria dos Citrus e de outras várias culturas, principalmente culturas essas que ocorrem em locais quentes. E esse ácaro, ele apresenta uma ampla distribuição nas Américas, tanto na América do Norte, que ocorre muito, quanto aqui na América do Sul, que também ocorre com significância, e na América Central também. Atualmente, são conhecidos esses ácaros por mais de 20 países. E esses ácaros são considerados pragas polífagas e alimentam-se de diversas espécies de plantas. E eles foram encontrados aqui no Brasil pela primeira vez em Citrus. E depois passaram por outras diversas espécies de plantas aqui no Brasil também. O Acrotexano, é possível ver aqui na imagem ao lado, em que as fêmeas, elas são largas, robustas, são planas também, e elas possuem pernas que são moderadamente fortes, e uma coloração que varia desse verde acastanhado ao marrom escuro. Elas possuem também pontos e listras esverdeadas a marrom, próximos a margens laterais do corpo. Os machos, por outro lado, eles têm um corpo de forma mais triangular, e são menores que as fêmeas. Eles possuem as pernas ligeiramente mais fortes, com uma coloração do bronzeado ao marrom claro, e possuem pontos e listras também escuras, e meio esverdeadas também, no lado marginal do corpo. O idiosoma das fêmeas, como é possível ver nessa imagem, é um idiosoma mais arredondado nas margens e achatado, e varia de cor do verde amarelado ao marrom. As setas do idiosoma, como pode se ver na imagem também, são curtas e espatuladas, diferindo do acropurpuro, que possui setas muito evidentes e grandes. As pernas são alongadas, geralmente amareladas. E falando sobre o ciclo de vida, os ovos, eles são postos ao longo da nervura principal das folhas, ou em suas margens, principalmente na face superior. E esses ovos, eles são planos, possuem uma forma de disco, e tem uma borda fina, com uma coloração amarelo claro ou verde claro. As ninfas são muito semelhantes às fêmeas, quanto à forma, quanto à cor também. Sobre o manejo, a redução de fontes virais e as práticas de monitoramento, elas devem ser feitas exatamente como é realizado com o acropurpuro e o acromexicano. E quanto aos sintomas, esses sintomas, eles são semelhantes aos sintomas do acropurpuro e do acromexicano também. Quando é possível ver esse mosqueamento, tanto nas folhas quanto nos frutos, aqui nessa folha é bem evidente. E há o surgimento de, como esse mosqueamento, de inúmeros pequenos pontos, que tem uma coloração amarelada nas folhas e nos frutos, que se tornam bronzeados e geralmente as folhas acabam caindo, deixando as folhas desfolhadas, como eu já havia dito. Aqui é possível perceber bem, com o uso desse fruto, desses inúmeros pontos com uma coloração amarelada, bronzeada no fruto. Quais são então os acaricidas utilizados no manejo? São registrados para esse acro cinco produtos, cinco produtos para o citros, aqui de acordo com a Agrofit, que possuem aí ingredientes ativos como o propargito, o óxido de fenbutatina, e o propargito já foi dito, e eu trouxe algum exemplo dele, que foi o omite, e agora eu vou trazer algum exemplo do óxido de fenbutatina, que é um produto também muito utilizado aqui no Brasil. Como exemplo, eu trouxe o Golds 500 SC, que tem aí um modo de ação de contato. Bom, a conclusão final então. Os produtos com princípio ativo espirodiclofeno, eles são os mais eficientes e conhecidos, pensando em todos os acaros apresentados. Basicamente, eles são registrados para todos os acaros e só não são indicados para o acro texano, desses que eu apresentei para vocês. Os produtos com princípio ativo propargito, como o omite que eu trouxe, eles são indicados e eficientes para todos os acaros apresentados, eles só não são indicados para o acro branco e para o acro mexicano. Dessa forma, uma boa opção de rotação de produtos é desse envidor, que é do princípio ativo espirodiclofeno, com o omite que é do princípio ativo propargito, visando ali combater todos os acros que eu apresentei, que são o acro da leprose, o acro da falsa ferrugem, o acro branco, o acro purpuro, o acro mexicano e o acro texano. Sendo muito importante realizar uma rotação de produtos sempre com mais de dois produtos, alternância é quando ocorre entre dois produtos, e rotação é quando ocorre a troca de produtos entre três produtos. Dessa forma, é sempre bom realizar uma rotação, vendo aí o que mais é ideal para sua propriedade, vendo o que está acontecendo ali no monitoramento, que o pragueiro está anotando de presença de acro ali na sua lavoura. Aqui eu trouxe algumas referências que eu utilizei, eu sempre busquei colocar fontes em tudo que eu utilizei, porque eu não conheço muito dessa parte de campo de acros, mas eu tentei aprimorar aí para vocês, trazer o máximo de informações possíveis. Espero que tenham gostado, agradeço demais pela atenção de vocês, e peço que caso vocês tenham observado aí algum erro meu, peço até desculpa pelo erro que talvez eu tenha cometido, e peço por favor que entrem em contato aqui pelo YouTube mesmo, falem se eu errei algo que com certeza eu vou poder melhorar, e trazer um vídeo da próxima vez bem melhor para vocês. Agradeço demais, qualquer coisa é só entrar em contato comigo, meu e-mail é esse, sou integrante do Pet Agro com muito orgulho. Muito obrigado por tudo e até mais!